E o Trocando Ideias está aqui em Sinimum, na ESCAS, para participar e para registrar para vocês tudo sobre a escolha das soberanas de Sinimum. Vai ser uma linda festa, a preparação está maravilhosa e eu estou aqui inclusive como jurada e pelo que eu vi das candidatas vai ser bem difícil de fazer a escolha. Gente, confiram aí, o problema está sensacional. A cidade de Sinimum é uma graça, já sei tudo de Sinimum. Tem um café colonial aqui maravilhoso que eu quero ver num domingo à tarde para saborear inclusive. Fiquem com a gente aí. Estou aqui em Sinimum porque está ocorrendo a escolha da soberana da nova corte de Sinimum. E quem está comigo é Sandra Baques, a prefeita do município de Sinimum. Sandra, conta pra gente, como que foi essa escolha agora, essa preparação toda para as meninas que estão e vão assumir agora? Olha, pra nós, foi uma preparação intensa, intensiva, durante agora várias semanas, durante todas as semanas as meninas se juntavam, se encontravam, elas foram preparadas sobre informações de todo o município e também a autoestima de como se preparar para ser realmente uma soberana do nosso município. E para representar Sinimum, o que você precisa saber da cultura, da gastronomia, de todos os pontos turísticos aqui do nosso município. Então, elas conheceram, elas foram em todos os pontos do nosso município, fizeram filmagens, fizeram registros, né? Então, foram momentos únicos. Eu acredito, assim, que a preparação dessas oito candidatas, dessas oito meninas, a amizade que elas criaram, isso significa muito mais, no fundo, no fundo, significa muito mais do que o próprio concurso em si. Então, a preparação que elas tiveram, elas vão levar para o futuro, para a vida delas. É uma grande bagagem, né? É uma grande bagagem. E essa noite foi preparada muito, uma noite muito especial. Não, não significa apenas a escolha de uma soberana, mas sim uma noite de esperança. Uma noite para uma difícil missão. Uma missão de escolha entre oito lindas meninas, que logo mais estarão aqui, se apresentando para as suas torcidas, para as suas famílias e também para o júri dar a sua nota. Uma missão. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 Candidata de número 4, Júlia Thaís. Júlia Thaís. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ajuda da equipe, apoio de todos, não seria possível. Então é só termo de agradecimento. Mas vocês vão conferir aí no Grupo de Ideias. Beijo, gente! E eu estou aqui agora com as vencedoras, as novas soberanas de Sinimu, que vão reinar no ano de 2019 e 2020. A Yasmin, que foi a soberana vencedora. A rainha. É, a rainha. Primeira princesa, Giovana. Segunda princesa, Tchulha. Meninas, contem pra gente, pro pessoal do Trocando Ideias, como que é essa emoção? E também uma de vocês me fala da preparação. Como que foi essa preparação? A gente se preparou já faz dois meses que a gente começou a preparação. Foram 22 encontros. Teve curso de automake, teve coaching, teve nutricionista. Teve inúmeras coisas e isso nos fez crescer. Muito. E Giovana, fala pra gente da emoção. Bom, a emoção, a gente pode dizer que nós todas lá atrás, antes de dar o resultado, a gente chorou muito. A gente chorou muito. Mas não dá pra perceber, a maquiagem tá intacta, viu? Não, não, é boa, é boa. Não, mas a emoção é muito grande, porque que nem a gente comentou, nós entre as oito, a gente criou um laço muito forte. Então, a gente queria que todas pudessem ganhar, mas infelizmente não pode. E a gente vai representar o sonho das oito todas. É verdade. E agora eu vou pedir pra Tchulha falar pra gente. se entre elas, elas têm noção, assim, de quem pode estar no trio, quem poderiam ser as vencedoras. Muito difícil, gente. Todas as meninas estavam preparadas. Hoje a gente acordou sem saber se era o nosso dia ou não. A gente chegou aqui, compartilhou ideias, trocou experiências, como nos demais encontros, porque eu não fazia ideia do resultado da noite. A gente escutou muitas opiniões, muitos palpites, e essa foi a surpresa da noite. Ok. Meninas, nós desejamos a vocês um excelente reinado nesses dois anos. Muito trabalho em divulgação da cidade. Aliás, elas divulgam como ninguém, cinemú, viu, gente? Adoramos, a gente descobriu tudo sobre a cidade. Tudo, quem não sabia, descobriu. Elas são excelentes. Meninas, parabéns mais uma vez. Sucesso pra vocês agora. E a gente com certeza deve ir se falando. A câmera vai ter um quadro no programa de meninas que brilham, em breve. Eu quero ver se eu levo vocês pra hoje. Ai, obrigada. É isso aí, sucesso. Graças. A câmera vai ter um quadro no programa de meninas que brilharia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.